Bom dia, pessoal. Começando mais um vídeo no canal. Estamos aqui entrando na área rural. Só terra vermelha, gente. Muitas plantações. Está meio escuro porque a gente está do lado da sombra. A cada buracão. Então, estamos indo lá. Estamos indo carregar o caminhão com batata. E esses buracos, gente. Essas valetas aí, ó. Está batendo, hein? É para eles pegarem água. Acho que é na cara. Provavelmente é na fazenda lá embaixo, né? Ó, gente. Chegamos aqui. Essa é a fazenda. O caminhão está na balança e vamos carregar. Provavelmente vamos sair daqui só. Espero que não de noite, né? Só o fim da picada. Gente, como eles carregam. Eles Estão carregando ali. O saco vai cair na esteira. E o nosso caminhão também está sendo carregado desse jeito. E o nosso caminhão também está sendo carregado. E o nosso caminhão também está sendo carregado. Gente, já estamos quase carregado, ó. Colocaram bastante batata. Essa fazenda é muito bonita. Uma casa muito bonita aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.